Por que estamos aqui? A vida é isso. Deus realmente existe? Ou existe alguma dúvida? Vamos tentar esclarecer, esclarecer o sentido da vida. Para que serve toda essa mistificação? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou talvez sejamos uma piada de Deus? Aí está o sentido da vida. A vida é apenas um jogo onde inventamos as regras, enquanto procuramos o que dizer. Ou somos simplesmente molas espirais? De DNAs autorreplicantes? O que é a vida? Qual é o nosso destino? Céu e inferno existem? Nos reencarnamos? A humanidade está evoluindo. E aí está o sentido da vida. Para milhões a vida está em um vale de lágrimas, sentados, sem nada pra dizer. Enquanto os cientistas dizem que nós somos simplesmente códigos encadeados de DNAs autorreplicantes. Então por que? Por que estamos aqui? Do que temos medo? Do que temos medo? Sem olhos pra variar, tudo será esclarecido. Aí está o sentido da vida. Aí está o sentido da vida. Bom, essa música que vocês acabaram de ouvir, eu sei está destruída pela minha voz, mas enfim. O mais importante são as perguntas e os questionamentos que ela traz. E para isso, para responder, tentar responder um pouco desses questionamentos, eu convidei o professor Desiderio. Professor Desiderio, entre todas essas perguntas, me ajude a responder. O que nós, homens, mulheres, estamos fazendo nesse mundo? A maior parte de nós, quase nada, eu acho. Sério? É. Quantas pessoas têm uma vida realmente interessante, produtiva, que possa ser vista dessa maneira, de um ponto de vista mais universal? A maior parte de nós temos interesses muito localizados, muito no nosso umbigo, como nós dizemos lá em Portugal, não é? Agora, algumas pessoas têm uma preocupação de olhar para a sua vida de um ponto de vista mais abrangente e ver nela algo de valor. Mas são muito poucas. Então são só essas poucas pessoas que a gente pode dizer que, para essas poucas pessoas, a vida tem sentido? Não, tem se elas o encontrarem, não é? Mas, pelo menos, elas preocupam-se com isso. Agora, eu insisti nisso porquê? Porque eu penso que é um lugar comum dizer que todo mundo se preocupa com o sentido da sua vida. E eu acho que isto é uma hipocrisia. Sério? Eu acho que é mentira. Eu acho que a maior parte das pessoas não têm muita preocupação com o sentido da vida. Têm preocupação com o que vai comer amanhã, com quem vai namorar hoje, com quem vai transar depois. Eu penso que a cultura brasileira coloca, como qualquer cultura de qualquer povo, um conjunto de opções mais ou menos fechadas à frente das pessoas. Depois, algumas pessoas sentem-se razoavelmente bem com isso e seguem, por isso simplesmente, os caminhos que põem à frente delas. Outras perguntam-se, será que aquilo que a minha sociedade valoriza, eu o valorizo? Será que me interessa a mim aquilo que interessa às pessoas que eu vejo à minha volta, com todo o respeito por elas? E algumas pessoas não se interessam muito por isso. Então, é esse cara que vai virar pintor, escritor, professor, filósofo. Vai buscar um novo sentido. Exatamente, porque ele vai à procura de qualquer coisa que esteja mais de acordo com as suas ansiedades. E as suas ansiedades, os seus sonhos, a sua maneira de ver as coisas, pode não coincidir com a maneira de ver as coisas da generalidade da sociedade em que ele está inserido. Quando nós fazemos a pergunta de qual é o sentido de vida ou se é que a vida tem sentido, estamos à espera de uma resposta quase religiosa. E estamos à espera de uma resposta mágica e simples. E definitiva, que vai resumir todo o nosso propósito. Exatamente. Eu penso que isso não funciona. Eu penso que o que funciona é nós, com muita honestidade, olharmos para a nossa própria vida e vermos se as nossas opções, as nossas escolhas, os nossos amigos, as nossas amantes, as nossas atividades diárias, são atividades que realmente nos valorizam genuinamente. A biologia. Existe uma evolução natural do homem. Essa evolução, a gente pode dizer também, que está relacionada ao sentido da vida. O sentido da vida do homem é evoluir? Qualquer resposta que nos venha, que nos seja imposta pela biologia, ou pela cultura, ou pela religião, o simples facto de nos ser imposta, não nos dá, só por isso, um sentido para a vida. O sentido da vida tem uma característica muito curiosa. É que nós precisamos, nós mesmos, de estar envolvidos e de reconhecermos esse objetivo como um objetivo de valor. Senão, não interessa que nos seja dado. O que nós fazemos com a nossa biologia dá-nos ainda bastante amplitude de escolha. Aquilo que nós valorizamos é, em parte, determinado pela nossa biologia, mas não é totalmente determinado pela nossa biologia. A mesma coisa acontece com a sociedade e com as religiões. Os seres humanos têm uma coisa fantástica, que é a capacidade para pensar e refletir de uma maneira autónoma. Isso significa que nós podemos rejeitar os papéis que nos são dados, ou que nos são oferecidos, pela sociedade, pelas religiões, ou até mesmo pela nossa própria biologia. Professor, o acaso é determinante? Parece que existe acaso, porque em muitos casos nós não sabemos prever o que vai acontecer depois. Mas, do ponto de vista científico, nós não temos conhecimento de genuíno acaso. O que nós temos conhecimento é de peseudo acaso, falso acaso. É o que acontece com o clima. Se vai chover amanhã ou depois, é uma coisa algo vaga. E nós fazemos previsões com margem de erro muito grande. Mas, isso é a ignorância nossa. Não significa que não esteja perfeitamente determinado se amanhã vai chover ou não. Acontece apenas que nós não sabemos. Então, muitas coisas que nos parecem acaso, não são acaso. Agora, aquelas coisas que nos parecem acaso, determinam grande parte das nossas decisões e da nossa vida? Certamente que sim. Determinam no sentido em que, bom, o meu caso, é um caso muito simples. Eu nem sabia que o ouro preto existia. Não sabia que existia alfop. E estava lá em Londres, fazendo a minha vida, e abriu concurso aqui. Foi um acaso? Foi um acaso completo. E, bom, eu não sei se é um acaso feliz para o ouro preto, mas para mim é um acaso feliz ter descoberto o ouro preto, porque é uma cidade que eu adoro e sinto-me muito bem aqui. Então, os acasos determinam? Nesse sentido, sim. Nós podemos pensar mesmo uma pessoa que está namorando ou está casada com a sua esposa, e se a pessoa começar a pensar os acasos que estão por detrás de ter conhecido aquela pessoa em particular, ou pelo menos os acasos aparentes, são enormes, não é? E, muitas vezes, esses acasos trouxeram-nos uma coisa muito importante da nossa vida, uma pessoa que, para nós, que faz a nossa vida ter mais valor e ser mais feliz. Então, os acasos determinam a nossa vida, num certo sentido. Bom, e você aí de casa? Conseguiu responder todos os nossos questionamentos? Você ainda não respondeu? Não sai daí, que Peripatéticos volta daqui a pouco. A vida tem algum sentido? Acho que tem. Então, qual que é esse sentido? Da vida? Da vida. Rapaz de ser. É, quando a gente morre sem saber a resposta. Cara, o sentido da vida é aquilo que você quer dar para ela, né? O que você está querendo dar para a vida? Uai, pô, eu quero ser feliz, né? Eu acho que é a felicidade. O sentido da vida é a felicidade. Mas é buscar a felicidade? É buscar os meios para atingir a felicidade. Qual que é o sentido? O sentido de lá. De lá? O que é o sentido da vida? Só Deus. Só Deus. Viver a vida. Viver a vida? É. Necessidade, dinheiro, amor, né? Dia a dia. Amor, gente. Amor. Não é? O sentido da humanidade. É o amor. Deus. 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 Deus é o sentido ou Deus dá o sentido? Ele é tudo. Ele é tudo. Viver intensamente as coisas que a vida tem a oferecer. Esse é o sentido. Eu acredito que o sentido da vida seja tentar superar a cada dia. Para mim o sentido da vida é isso tudo é busca do conhecimento. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. E para mim? Eu não sei, eu não te conheço. E para a humanidade? Depende do que cada um pensa. Isso vai conforme o que cada um acha importante. Um pode considerar a fé, o outro pode considerar a vida totalmente uma planta, um animal. Você acha que o homem tem algum propósito? Deveria ser o propósito da paz, né? Da paz. A paz da fraternidade entre os homens. É, eu acho que tem. Encontrar um sentido de bem, de justiça, de felicidade. Só que a gente não consegue. Acho que são vários propósitos e as pessoas criam esse propósito de vida. A gente cria ao longo da vida. É. Mas claro que, apesar do homem ter o seu propósito, evidentemente a gente fica refém de uma seguinte situação. Como isso vai variar de indivíduo para indivíduo, essa individualidade vai ser importante também para a gente ter o que cada um espera para si. Entendi. Vivendo a nossa vida, a gente tem algum objetivo a conquistar? Temos. Qual a missão a ser cumprida? Você acha que você tem uma missão? Temos. Nós temos. Nós temos. Mas você não acha, por exemplo, que a cultura que a gente vive, a família que a gente nasceu, ela não dica alguns valores e desses valores você vai tirar seus objetivos? Sim, tem uma grande influência. Como é que fica o destino nisso tudo? Mas existe destino. A gente que traça o nosso destino, o nosso caminho, então a gente sabe para onde vai. Assim como você está indo para a Bauxita, você está indo para a Microbiologia, você vai para a Bauxita e você vai para a Felicidade também. Não, nem. Tem algo a você superior que indita os nossos passos e o nosso destino? É Deus para digitar, mas a gente também pode escolher. A intervenção divina, eu acredito em parte, mas eu acredito muito na intervenção do homem também. Eu balanço bem isso dentro de mim. A intervenção divina é como a gente responsabilizar tudo ao divino. Mas eu acho que tem um viver arbítrio, não é? Evoluir poderia ser um sentido da nossa vida? Seria isso? Se não for, não tem o menor sentido isso aqui. Se a gente não chegar a lugar nenhum, porque tínhamos gladiadores, hoje a gente tem outro tipo de selvageria. O tempo inteiro o homem se defronta com esse homem selvagem. Esse homem que fica feliz em ver ritos de selvageria e ao mesmo tempo é um homem que cria tecnologia. Eu acho que o homem está o tempo inteiro rodando, rodando. Só muda para a história, só muda de momentos. Se não chegar a lugar nenhum, tem o menor sentido. Não existe propósito na evolução, não existe um objetivo final na evolução, mas tudo que a gente vê aqui de vida, tudo que a gente vê hoje de vida, foi obra do acaso segundo a evolução. A gente pode entender nesse sentido também que o propósito, a meta final de uma em geral dos seres vivos é sobreviver e deixar pelo menos um descendente fértil, um descendente viável. É complicado pensar a vida. A gente só pode falar da vida falando da morte. Me fala uma coisa, o que nós, seres humanos, estamos fazendo aqui? Bom, isso é uma resposta que, racionalmente, nós nunca vamos poder dar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer aquelas perguntas fundamentais que a filosofia se faz, qual o sentido da vida, por que nascemos, por que morremos, de onde viemos, para onde iremos? Se você perpassar a história da filosofia, você vai verificar que não existe uma resposta cabal, decisiva. A razão humana não dá conta de dar essa resposta cabal. Tanto é que Immanuel Kant diz assim, nós podemos conhecer os objetos, mas nós só podemos pensar a essência. Então eu posso dizer que não há uma resposta para qual é o sentido da vida? Racionalmente, não. Por quê? Porque o conhecimento só é possível do objeto, ou seja, das coisas existentes que nós temos os cinco sentidos para alcançá-las. A gente só pode filosofar se a gente, isso o Heidegger diz, um grande filósofo do século XX, se a gente toma a morte a sério. O que é morte? É exatamente a falta de vitalidade. É exatamente a falta de sentido. Porque a única coisa certa na nossa vida é a nossa morte. Nós somos seres muito frágeis. Nós somos muito fracos. Com um sopro, ó. Olha, você sabe que eu já ouvi muitas pessoas ali na rua, e muitas delas me falaram que o sentido da vida é Deus. Essas respostas acerca do sentido da vida, elas ficaram muito mais a cabo das religiões do que da filosofia. E cada religião vai dar resposta a um problema incisivo, que por sua vez vai dar resposta ao sentido da vida. Agora, para a gente poder analisar com acuidade, com cuidado, e poder pensar com mais profundidade, nós podemos ver que na história das religiões, uma pergunta é feita. Que pergunta é que a religião responde? Que a religião responde? É, que chama-se a teoria da retribuição. Que retribuição é essa que eu tenho nesta vida? Né? Quer dizer, se não existe vida após a morte, para que eu ser justo? Cada religião vai dar uma resposta à teoria da retribuição. Acham, né? Que há uma vida eterna, né? E que nessa vida eterna, você vai ter a retribuição dos seus atos, mesmo que não tenha sido ocorrido aqui, né? Você vai receber essa retribuição lá, do outro lado, que a vida continua. Deus existe? Olha, sob o ponto de vista filosófico, nós temos algumas provas racionais. O que são provas racionais? São demonstrações teóricas. Existem três provas a favor e uma contra. A única prova contra a existência de Deus é um problema seríssimo, que é o problema do mal. A teologia católica afirma que Deus existe e que Ele é uno e trino. Ou seja, Deus vive em comunidade. Deus é o Pai, dentro da teologia trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus mesmo não vive sozinho. Existe essa relação de Deus, acaso, ética? Em termos de teologia, Deus nos deixa completamente livres. Deus é mais do que ético, né? É muito mais do que ético, porque Deus é amor. O que isso significa? Ele dá toda a liberdade para que o ser humano possa agir da melhor maneira possível. E o problema do mal está exatamente nessa liberdade. Porque o homem é livre, ele é capaz de acertar como ele é capaz de errar. Ele é capaz de produzir um bem, como ele é capaz de produzir um mal. Muito obrigado pela participação no nosso Peripatéticos. Você me deixou com muitas questões, mas questões boas de se pensar. A gente volta semana que vem com mais um Peripatéticos, com muitas perguntas para você aí de casa, nas nossas ruas, nas nossas ágoras. Para todo mundo, uma ótima semana e até semana que vem. Porque estamos aqui, a vida é isso. Vamos tentar esclarecer, esclarecer o sentido da vida. Para que servem toda essa mistificação? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou talvez sejamos uma piada de Deus? Aí está o sentido da vida.